Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o esboço do Sonic. Esboço bem simples mesmo, sem sobrenhamento, sem nada. Só o esboço simples do Sonic. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de uma referência. No caso, eu peguei esse desenho aqui. E a gente vai fazer algumas demarcações nele. Eu já até comecei a fazer, mas eu vou explicar pra vocês como fazer. Então, eu peguei uma imagem que ele tá de lado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um círculo na cabeça dele. Vou pegar uma caneta aqui de outra cor pra ver se fica mais fácil de ver. E eu vou passar um círculo aqui, ó. Abaixo da orelha dele, até a boca. Feito isso, vou traçar aqui, ó. A linha no meio do rosto dele. Como ele tá de lado, vai ficar aqui entre os olhos, ó. Pegando o final do nariz. E metade aqui, finalzinho do olho dele. Do primeiro olho dele aqui. E acima da linha dos olhos, vou fazer um outro traço. E abaixo da linha dos olhos dele, pegando aqui, ó. No meio do nariz. Outro traço. Pronto. A gente tem a primeira demarcação pra gente fazer o Sonic. Então, eu vou colocar ela aqui de lado. E vou passar aqui pro papel. Essas... Esses traços aqui que a gente fez. Essas medições. Então, primeiramente, a gente vai fazer o círculo. Segundo traço. Dividindo aqui, ó. No meio. Como ele tá de lado, vai ser entre os olhos dele. Vou olhar aqui na minha referência. E vou... Vaziar aqui, ó. Uma parte, duas partes, três partes. E vou traçar a linha dos olhos dele. A outra linha dos olhos dele. Pronto. Fizemos a nossa primeira parte do Sonic. Agora, é começar a colocar as características dele. Por onde a gente vai começar? A gente vai começar aqui, ó. Pelo... Cabelinho dele aqui. Eu sei que ele tá passando aqui, né? Então, eu vou fazer aqui o começo dele. E vou trazer até onde eu vejo. Aqui a distância entre onde é a cabeça dele e o olho. E vou trazer aqui, ó. Eu vejo que sobra bem pouquinho aqui, ó. Trouxe. Vou descer. Vou descer. Vejo que ultrapassa a linha. E vou subir até a linha que vai. Aqui. Então, eu fui lá. Fiz isso. Então, eu tenho essa primeira parte. Vou pra segunda parte. Vou olhando na minha referência. Subo aqui. Vejo que ele não sai de dentro da... Do primeiro círculo. E que ele vai até aqui. E que aqui, daqui até aqui, é o nariz dele. Ultrapassando o olho. Vou fazer aqui o nariz dele. Tem um ponto de luz, né? Que é o círculo aqui. Dá o destaque no nariz dele. Só tô pintando aqui só pra vocês verem mesmo. Mas o objetivo não é dar sombra nem fazer detalhes. É só fazer mais mesmo o esboço, né? Feito isso, eu consigo puxar aqui, ó. A linha da boca. Porque eu sei que o olho já tá pronto. Então, eu puxo aqui a linha da boca. Que sai do círculo. E vou levar ela até onde ela vai aqui, ó. Feito isso. Eu vou pra próxima etapa. Vou apagar aqui essa linha aqui, ó. Pra ver como tá ficando, ó. Aqui ele tem aquele sorrisinho dele. Que sai aqui, ó. Então, eu posso fazer o sorrisinho dele aqui, ó. Vou pra próxima etapa. Eu vi que aqui, ó. Passa um pedacinho de cabelo. Sobe. Sobe, sobe. E já sai a primeiro... Primeiro cabelo dele aqui, se assim pode ser chamado. Passa aqui, ó. O primeiro cabelo. E já puxa aqui o segundo. Aqui eu já vejo que ele desce, indo em direção à boca. Que é onde eu vou finalizar ele aqui. Aqui, bem no círculo, tem uma orelha com detalhezinho aqui dela. E aqui, o lado de fora, como ele tá de lado, tem a outra orelha. Fiz isso. O que que tá faltando? O olho dele. Eu vejo aqui na minha referência que o olho dele pega aqui, ó. Do finalzinho da primeira linha, quase chegando na segunda. Com o brilhinho aqui em cima. Fiz. Vou fazer o outro olho. Que pega entre a linha e o nariz. Faço o brilho. Pinto aqui, ó. E a gente tem o nosso Sonic. É claro que a gente vai colocar detalhes, vai colocar sombra e tudo mais. E ele vai dar um destaque maior. Mas um esboço simples seria isso aqui.